Os senhores estarão com .40 Coronel Alírio Vilaçante, nós conseguimos doação também da Polícia Civil Todos os senhores terão pistola .40 Gente, isso é organização, isso é valorização do servidor público Contem com a Câmara Municipal de Vereadores Novamente, Prefeito Marquinhos Strad, meus parabéns A população campograndense agradece muito Pois todos os homens que estão aqui, homens e mulheres da Guarda Civil Metropolitana Vocês merecem reconhecimento Meus parabéns e contem sempre com a classe política de Campo Grande